O que tentei desenhar aqui é um círculo unitário. Círculo unitário. E a razão pela qual estou a chamá-lo círculo unitário está relacionado com o facto de ter raio 1. Portanto, este comprimento aqui, e fiz o centro deste círculo coincidir com a origem, este comprimento, a partir do centro para qualquer ponto na circunferência, tem comprimento 1. Sendo assim, vamos pensar. Quais são as coordenadas deste ponto aqui? Aqui é onde intercepta o eixo do x. Bem, x é 1 e y é 0. E aqui em cima, que coordenadas são estas? Bem, estamos uma unidade acima da origem, mas não nos deslocamos nem para a esquerda nem para a direita. Então, o nosso valor x é 0 e o valor y é 1. E aqui? Bem, aqui o valor de x é menos 1. O ponto está uma unidade para a esquerda da origem e não está nem para cima nem para baixo em relação à origem, de modo que o valor de y é 0. E este ponto aqui embaixo? Bem, este ponto está uma unidade para baixo da origem, mas não nos movemos ao longo do eixo do x. Então, a coordenada x é 0 e a coordenada y é menos 1. Agora que já vimos isto, vou desenhar um ângulo. E a maneira como vou desenhar? Bem, primeiro vou indicar-vos a convenção que existe que define ângulos positivos e ângulos negativos. Então, um dos lados do ângulo será sempre este, ao longo da parte positiva do eixo do x. Podemos pensar nisto como o lado onde começa o ângulo. E, em seguida, para desenhar um ângulo positivo, o lado onde termina o ângulo deve ser feito no sentido anti-horário. Então, vamos escrever. Ângulo positivo significa que estamos a ir no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. E isto é apenas uma convenção. Então, já estão mesmo a imaginar que um ângulo negativo é quando desenhamos o ângulo no sentido horário. Então, deixem-me desenhar um ângulo positivo. Um ângulo positivo pode ser algo como isto. Este é o lado inicial, por assim dizer. E, depois de desenhar este lado, vou no sentido anti-horário até ao outro lado do ângulo. Então, este é o lado onde acaba o ângulo. Portanto, este é um ângulo positivo de amplitude θ. E agora, o que quero fazer é pensar neste ponto aqui. O ponto onde o lado do ângulo, o lado que define o fim do ângulo, quer pensar neste ponto, que é a intersecção deste lado do ângulo com o círculo unitário. E este círculo também é designado de círculo trigonométrico. Já vamos perceber porquê. Este ponto, vamos apenas dizer que tem as coordenadas A, B. O valor da coordenada X é A e o valor da coordenada Y é B. E a razão pela qual estou a fazer isto aqui é porque vamos ver como é que este círculo unitário nos pode ajudar a alargar o conhecimento que temos sobre as definições tradicionais de funções trigonométricas. Então, o que quero fazer é... Vou começar por fazer este ângulo θ, pertencer a um triângulo retângulo. E para que faça parte de um triângulo retângulo, deixem-me desenhar aqui um segmento de reta vertical. E deixem-me tornar claro que este é um ângulo de 90 graus. Portanto, este ângulo θ faz agora parte deste triângulo retângulo. Então, vamos ver o que é que podemos descobrir sobre os lados deste triângulo retângulo. E a primeira pergunta que vos faço é... Qual é o comprimento da hipotenusa deste triângulo retângulo que acabo de construir? Bem, o comprimento desta hipotenusa é apenas um raio do círculo. E já sabemos que o círculo é unitário. Logo, tem raio 1. Então, a hipotenusa tem comprimento 1. Agora, qual é o comprimento deste lado azul aqui? Assim, podemos ver isto como o lado oposto ao ângulo θ. Bem, esta altura corresponde à coordenada Y deste ponto de intersecção. Portanto, esta altura aqui vai ser igual a B. A coordenada Y aqui é B. A altura deste triângulo retângulo é igual a B. Agora, exatamente pelo mesmo raciocínio lógico, qual é o comprimento da base do triângulo? Este comprimento aqui. Bem, isso vai ser a coordenada X deste ponto de intersecção. Verificamos que, se fizermos isto assim, este ponto tem X igual a A. Ou este comprimento, que corresponde à base, é A. Agora que já usámos isto, o que é que é o cosseno? Deixem-me usar a mesma cor, verde. Aqui é que o cosseno do meu ângulo vai ser igual em termos de A e de B, ou de quaisquer outros valores que possam vir a aparecer. Bem, para pensar sobre isto, precisamos apenas daquela nossa mnemónica só cá à toa. Só cá à toa. Para já, são as únicas definições de funções trigonométricas que conhecemos. Mas estamos realmente a tentar alargar o conhecimento que temos acerca destas funções. Então, vamos à parte K, que é a que nos ajuda com o cosseno. Isto diz-nos que o cosseno de um ângulo é igual ao comprimento do lado adjacente sobre a hipotenusa. Então, o que é que isto vai ser? O comprimento do lado adjacente para este ângulo, o lado adjacente, tem um comprimento A. Por isso, vai ser igual a A sobre... E o que é que é o comprimento da hipotenusa? Bem, isto é apenas 1, já tínhamos visto. Então, o cosseno de θ é apenas igual a A. Deixem-me escrever isto novamente. O cosseno de θ é apenas igual a A. É igual à coordenada x do ponto em que este lado do ângulo intercepta o círculo trigonométrico. Agora, vamos pensar sobre o seno de θ. E vou fazê-lo em que cor? Deixem ver. Vou fazê-lo a laranja. Então, seno de θ vai ser igual a quê? Bem, basta olhar para só da nossa mnemónica, só que atua. E isto diz-nos que seno é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. Bem, o lado oposto aqui tem comprimento B. E a hipotenusa tem comprimento 1. Portanto, o nosso seno de θ é igual a B. Então, vejam que interessante. Este ponto aqui, onde este lado do ângulo intercepta o círculo, o ponto de coordenadas A, B, A, a coordenada x do ponto, é a mesma coisa que o cosseno de θ. E B, a coordenada y, é a mesma coisa que o seno de θ. Isto é muito interessante. Nós acabamos de usar só que atua para as funções trigonométricas. Mas agora, será que é possível usar isto que acabamos de descobrir e estender, ir para além de só que atua? É que só que atua tem um problema. Funciona bem se o ângulo for maior do que zero graus, se estivermos a lidar com graus. E se for menor do que 90 graus? Podemos sempre fazer com que o ângulo faça parte de um triângulo retângulo. Mas, só que atua, não funciona quando o nosso ângulo é zero ou até mesmo negativo. Ou quando o ângulo é maior do que 90 graus. E sabem bem que não é possível ter um triângulo com dois ângulos de 90 graus. Deixem-me esclarecer isso. Então, isto é um triângulo retângulo. E posso fazer o ângulo ainda maior e continuar a ter um triângulo retângulo. E um ângulo ainda maior, mas nunca chega aos 90 graus aqui. A 90 graus, deixamos de ter um triângulo. Então, deixa de funcionar. E, especialmente nos casos em que vamos para além de 90 graus. Então, vamos ver se podemos usar o que dissemos anteriormente. Vamos criar uma nova perspectiva acerca das funções trigonométricas que é realmente uma extensão do só que atua. E é consistente com só que atua. Então, em vez de descobrir o valor do cosseno a partir de um triângulo retângulo e dizendo, ok, é o comprimento do lado adjacente sobre o comprimento da hipotenusa e seno é o oposto sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre o adjacente porque não dizer apenas que, para qualquer ângulo, posso desenhá-lo no círculo trigonométrico, que é um círculo unitário, usando esta convenção que acabei de criar. E, assim, o cosseno do nosso ângulo é igual à coordenada x deste ponto. Então, o cosseno é igual à coordenada x do ponto onde o lado do ângulo intercepta o círculo unitário. Então, o cosseno do ângulo é igual à coordenada x do ponto onde o lado do ângulo intercepta o círculo unitário. E podemos definir também que o seno de θ é a coordenada y do ponto, e vou colocar aspas para abreviar, é a coordenada y do ponto onde o lado do ângulo intercepta o círculo unitário. Então, e essencialmente, para qualquer ângulo, este ponto aqui vai indicar o cosseno de θ e o seno de θ. Então, e qual seria a forma razoável com esta perspectiva para descobrir o valor de tangente de θ? Bem, tangente de θ, mesmo com um só que atua, pode ser o seno de θ sobre cosseno de θ, que, neste caso, corresponde apenas à coordenada y deste ponto sobre a coordenada x. Bom, isto foi uma introdução. Nos próximos vídeos, vou mostrar alguns exemplos para começarmos a calcular algumas razões trigonométricas usando esta abordagem do círculo trigonométrico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.